Segundo relatos de vizinhos à polícia militar, três homens chegaram aqui na avenida por volta das três da manhã, desceram de um veículo e com uma marreta eles quebraram o vidro da agência. Logo em seguida, eles jogaram explosivos lá dentro, mas o artefato não foi suficiente para danificar o caixa a ponto de que eles conseguissem levar o dinheiro. O alarme foi acionado e a polícia chegou em seguida. Os bandidos fugiram e ainda não foram encontrados. A PM cuida do isolamento da agência até que a Polícia Federal chegue para fazer o trabalho de perícia.